Desafio! De comida! Pedra, papel, tesoura! Aqui vou eu! A sério? Aqui vou eu! Dois, três! Molho, picante! Presente pra você! Por favor! Vegetais novamente! Tomate! Mais, terceiros! O quê? É, menino! Ah! Eu quero muito disso! Por favor! Por favor! Sim! Isto é muito ruim! Não! Piclis, piclis, piclis! Motherser! Sim! Incrível! Meu Deus! Bingo! Piclis! Oh, piclis! Pois é! Piclis! Chili! Viva! Boa sorte! que você tem! Incrível! Que agorte! Pronto! Último! Uau! Isto é o melhor! Incrível! Só um pouco! Não! Bom, tem gosto saudável! Aço! Oh, meu Deus! Por que tão azedo? Pisa, por favor! Caixa! Desafio! Oh, tô nervosa! É esquisito! Posta! Abacaxi! Desafio! Gero de goma! O que é isso? Resposta! Geleia de cobra! Desafio! Isso! Tem um cheiro estranho aqui! Ah, esquisito! Hã? O quê? Tem pele? Brócolis! Desafio! Cinco! Quatro! Desafio! Cadê você? Por favor! Não! Bola de sorvete! Tá um delicioso! Ah, é o pior! Adeus! 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 Ah, não! Não faça isso! Não faça isso! Não faça isso! Ein